Se você nem ligasse pra mim Apesar do teu ódio, o amor continua Pensa bem, não consegue enganar a ninguém O desejo te mata, você sente falta das nossas loucuras Pensa bem, é despeito, é ciúme, é destem É tesão, é saudade, o teu ódio é metade, paixão e tertura Para com isso, resolve teu perto de uma vez Você pra lá e eu pra cá, não sei pra que sofrer Para com isso, se você me quer, pra que negar Pra que dizer adeus e vai voltar E se você nem ligasse pra mim Não iria dizer Eu sou isso e aquilo ficava na sua Mas você não consegue esquecer Pra teu bem e pra teu mal Apesar do teu ódio, o amor continua Pensa bem, não consegue enganar a ninguém O desejo te mata, você sente falta das nossas loucuras Pensa bem, é despeito, é ciúme, é desdém É tesão, é saudade, teu ódio é metade, paixão e ternura Para com isso, resolve teu medo de uma vez Você pra lá e eu pra cá, não sei pra que sofrer Para com isso, se você me quer, pra que negar Pra que dizer adeus e vai voltar Para com isso, se você me quer, pra que negar Pra que dizer adeus e vai voltar